E fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do nosso querido Perebinha E vocês estão vendo que a seleção brasileira já tá em campo com o hino nacional Pra começar as oitavas de final dessa Supercopa Perebinha já tem duas assistências, mas tá devendo no ataque O nosso mini monstro aí ainda não fez nem um gol E pode ser agora aquele desencante e comece a mostrar o seu verdadeiro futebol Pra conquistar o Hexa pro Brasil é claro E buscar também o título de melhor jogador do mundo Já chega então explodindo o botão do like Cada like é um combustível a mais pro Pereba se motivar e chegar chegando sempre mano E pra vocês que são novos ou vocês que assistem a série mas ainda não são inscritos Fortalece aí moleque, perde tempo não Se inscreve, vamos rumo a 300 mil inscritos antes do carnaval de 2022 E vamos lá, me segue no Instagram e confiram Geração Gamer 2 Nosso canal secundário também de futebol virtual Link na descrição e bola rolando contra a Nigéria É Brasil e um país africano como foi em 2006 Como a gente ganhou de Gana por 3x0 na vida real Dominando Vamos com o estilo mano, Brasil com um ataque muito poderoso Perebinha pediu enfiada de bola, saiu na cara do goleiro sozinho, sozinho Ele não faz, ele não faz, o goleiro se agiganta e defende Bola na sequência, cruzamento e testada por cima Eu não diria que o Pereba perdeu esse gol A gente bateu certinho no canto mano É que o goleiro buscou realmente E na sobra, olha a cabeçada Mais brasa Essa defesa da Nigéria joga com a linha alta Vai dar muito espaço para lançamentos para o Pereba E ele vem de novo, agora chegaram dois Volta de novo no pai Nossa mano, errou Errou o passe A Nigéria também tem um ataque bom demais A defesa que não é tanto E eles chegam aí pela primeira vez Eu estou falando que o ataque deles é bom mano Na segunda tentativa, Aroukodare Atravessa até a placa de publicidade E também a mureta ali mano Para uma saída equivocada do nosso Camisa 4 Eles abrirem o placar É oitavas de final Esse canal é o canal que não tem reset Aí tu já viu né Baixou o drama Baixou o drama A pressão se agiganta E a gente tem que correr atrás desse empate É hora de aparecer teu futebol Pereba É hora de aparecer Nada está dando certo Caiu no lance e segue Vem Brasil Pereba está livre Não toca, não toca Agora toca Ah demorou Demorou mano Recuou lá para o outro cara Primeiro tempo estava acabando Quando a Nigéria chegou de novo E bateu sem ângulo Mas o Alisson pegou Segue 1x0 Eles vão ter bola na área É hora de voltar mano A gente vai ter que vir para o segundo tempo Com uma nova atmosfera Um novo jeito de jogar E vamos ver se o Perebinha desencanta Ele perdeu um gol Que era para estar 1x0 lá no início Vai Brasil Vai Brasil Aparece futebol Pereba Aparece futebol Estou sozinho na entrada da área Ele mete o cruzamento No índio Bola na trave Volta com o Pereba Aí vai tocar Vamos lá na boa O passe ali Na passada Rolou Nossa mano O que é isso Era na frente Presentinho para o Brasil Bola roubada ali Pereba sozinho Manda e passa Manda e passa Cadê os jogadores Na direita Vamos trabalhar essa Vem acompanhando ali Tentou no Pereba Ele domina Devolve Corri para a área Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Índio Finalizou para fora Novamente um jogador do Brasil Aparece cara Que era com o goleiro nigeriano A primeira foi o Pereba No primeiro tempo E agora o Índio No segundo Vamos, vamos, vamos O jogo já está se encaminhando Para o fim Bola na área O nosso zagueiro Já está de artilheiro Lá na frente Cabeceou O goleiro defende A Nigéria é só defesa O Brasil é só ataque Bola com o Neymar Entrou agora Tentou bola no alto Ali não deu Vai sair Lateral para a gente Lateral para o Brasil Essa bola saiu lá no início A Nigéria faz duas alterações Colocam os jogadores Para o contra-ataque O Obimiquel ali É muito bom Pereba livre Manda Manda Nossa, mano Até lateral Os caras estão errando Pereba desarmou Aí valeu Arrasta atrás Para o meio Boa Faz, faz, faz Faz Não Paulinho Pega na defesa Nigeriana E morre em escanteio Para o Braza Vamos lá de novo Todo mundo ali na área Vai ser bola curta No cinco Aí o Neymar toca Pereba aparece livre Agora, Pereba Agora, Pereba Solta Pá Mano Eu virei até a perna Para o chute sair Contra a defesa Nigeriana Se a gente batesse ali De esquerda A defesa Ia pegar Com certeza Tinha um zagueiro Ali na frente Tinha mais outro A gente virou Mas o Pereba Acertou o meio Do gol A Nigéria Vem para matar O jogo E o Brasil Vai voltar Para casa Não Ele errou o chute E olha Olha aí Mano Foi gol Foi gol No Brasil Gol do Brasil Não estava impedido Caraca Moleque Ele não estava impedido Olha a bola Sobrando Olha o que aconteceu O Brasil Chegou para o ataque A bola foi lançada Para o nosso zagueirão O zagueiro Três Deles Errou a cabeçada E o nosso três Fez o gol Eu não sei Se eu fico envergonhado Pelo Pereba Não está decidindo E se um zagueiro Mas eu acho que não O que vale É passar para a próxima fase E tentar mudar A história nossa Nessa Copa Nas quartas de final O Brasil Empata o jogo E vamos O Pereba Quem sabe Até uma virada E já pensou E já era também Agora se manda Com o zagueiro O que pode ser Muito bom para a gente Vamos lá Vamos lá Brasa Lançamento para o três O zagueirão três Joga muito no ataque também Pereba sai do impedimento Pede essa curta Vai mano Agora Agora Pereba Mostra o teu futebol Finto é penalti Penalidade máxima Para o Brasil A nossa história A nossa história Nessa Copa Começa a mudar A partir de agora Depois de praticamente Ser eliminado Pelos nigerianos Podemos virar o jogo Nos acréscimos Com um pênalti Cavado Pelo Pereba Aí hein mano Tem que ter A jogada individual Tem que acreditar Tem que ter confiança Para ir para cima E colocar um Pereba Na batida Vamos lá Pereba Respira fundo Solta a pancada Vai de direita Prepara Vem Perebinha Nela Meu amigo Chutamos para fora Perdemos o pênalti Mas o goleiro nigeriano Estava nela Ele tocou nela O goleiro tirou uma bola No ângulo Não dá para culpar o Pereba Vamos ser sinceros A gente chutou literalmente No ângulo Nunca que um goleiro Na história do futebol Pegaria uma bola dessa Mas aqui no pé se pega E vai Pereba de novo Vai Pereba Faz mais um pênalti Faz mais um Na hora de tocar O Alisson estava ali Eu nem vi E a Nigéria tem contra-ataque Mas o que é isso? Bateu para o gol Pegou no nosso zagueiro Volta Pereba Volta Alisson Volta Alisson Volta Alisson Pereba na bola Salvo o Brasil Pelo menos na defesa Para dar tempo do Alisson voltar Mano O Pereba bateu o melhor pênalti Da carreira dele E chutou na gaveta Mas o goleiro defendeu E a Nigéria tem a bola Do último lance E Alisson defendeu Corta a zaga brasileira É sufoco Meu irmão Que jogo Tivemos a bola Depois a Nigéria também Respira fundo Vamos para a prorrogação Que copa do mundo é essa? E autoriza o árbitro Prorrogação está rolando Neymar Júnior é o nosso parceiro Ali do ataque pela esquerda Pereba divide Ganhou Tocou nas pernas do Neymar Ele vai chegar antes Já tem passada Funcionou a jogada Ah Fiquei impedido Olha a bola lançada O juizão deu o que? Deu falta Do Paulinho Falta de ataque Vai que é tua Pereba Escola de cabeça Vem outra bola Olha o Braza chegando O Pereba Passou livre Cruzamento era para ele Outra retomada Vamos lá Estou contigo irmão Estou contigo Toma essa em cara Pereba Vamos lá Pereba Passou Vai Pereba de novo Limpa mais um Olha o golaço Ah mano Tinha que ter rolado para o Neymar Agora a gente foi fominha Vai bola de novo O Pereba limpou Bateu na trave Olha o rebote Pede Vai Vai de novo Defendeu O goleiro nigeriano Outra sobra Batida Outra defesa Do goleiro Que isso pai Que isso Esse goleiro é de outro planeta Uma batida ali no primeiro lance Outra no segundo E a terceira de outro jogador Ele pega simplesmente tudo Meu irmão Vou comprar ele na Master League Na área que não adianta né A gente não tem estatura para cabecear Vamos pegar uma bola curta O Neymar bateu direta Tentou o gol olímpico A sobra é nossa Bola no Pereba Tentei chutar com ela alta Tem falta para o Brasil É o Neymar quem bate O Pereba sofreu Não deixaram ele E o Neymar bateu mal demais Na barreira Temos escanteio Aí bola curta hein Nosso zagueirão artilheiro Fez o gol Já apareceu pedindo E o toque é no Pereba Limpa Pereba Falta nele O juiz dá vantagem Que vantagem Que vantagem a gente teve Dessa bola mano Que vantagem a gente teve Nessa bola Inacreditável isso Caraca moleque Tem mais uma chance Para o Braza Tem bola É mano contra mano O Pereba aparecendo Bola no zagueiro Voltou com ele Olhou para a área Rolou para o meio Faz Meu camisa 3 Faz O Pereba toma de novo Vai pelo amor de Deus Não faz cara E vai ter outra bola Lançada mano Ele saiu sozinho Paulinho Para fazer O zagueiro nigeriano Corta E acaba o jogo É disputa de pênaltis Vamos para os pênaltis Na Copa do Mundo de 2026 O Pereba bateu O melhor pênalti da carreira Literalmente na gaveta Mas aqui o goleiro é ninja Ele conseguiu defender A gente martelou Martelou 16 finalizações O Pereba segue Sem marcar nessa Copa E ele é o terceiro A cobrar O Neymar é o quarto Quem começa é o Paulinho Mas tem um cara ali mano Guia Azevedo Só 70 Não entendi Qual é a do Tite De não colocar o Arthur Para bater antes Com 90 Mas respira Paulinho começa Ansioso o goleiro O goleiro nigeriano Mostrou que é um exínio goleiro É um monstro Pegou um lance lá Com três finalizações Duas do Pereba E ele simplesmente Segurou o placar Para a Nigéria Vai lá Paulinho Capricha Paulinho Na trave dentro Na trave dentro Excelente cobrança Mas no bico do Urubu Aí a primeira Da Nigéria Vamos lá Alisson Capricha Alisson Shidera na bola Alisson tentou adivinhar Pulou antes Goleiro Deslocado Segunda do Braz Aí o pior batedor Na teoria Em questão de pênaltis Guia Azevedo Aí Por que não colocou o Arthur Mano É o que eu te pergunto Vai bola da Nigéria Segunda batida deles Tem que pegar Alisson Tem que defender Alisson Tem que ir nela Alisson Mas o cara bate muito bem Nigéria em vantagem Agora a responsa é do Pereba Terceira bola com ele Perebinha na expectativa Vamos lá Mini Monstro Vamos lá Mini Monstro Capricha Capricha nessa Pereba Canto alto Canto alto Vai Não Alto demais Alto demais Isolamos Isolamos Cara A gente tem um excelente Retrospecto em pênaltis altos Por isso que a gente está batendo Aquele ia no ângulo Mas agora exageramos O Pereba perde A Nigéria tem grande vantagem Vai acabar Vai acabar 3x1 Brasil eliminado Nas oitavas Eita velho Aqui não tem reset mano A gente fez uma péssima Copa Demos duas assistências Mas perdemos cara Perdemos a chance Neymar Júnior Ainda tem uma luz No fim do túnel Que cobrança perfeita Mas o Alisson Tem que pegar Simplesmente Todas Tem que pegar As duas Na sequência agora O Nigeriano Vai pra bola Alisson Tem que pegar Alisson Tem que defender Alisson Vai que é tua Vai que é tua Alisson O Alisson Não pega nada mano Nigéria Converte todas O Brasil Volta pra casa Não temos Não, não, não Não temos Reset Brasil eliminado Que Mano Que jogaço A gente criou chances Pra caramba O Pereba Deixou a Copa Desejar É verdade Mas ele não se escondeu Tentou correr A todo instante Criar chances Fez de tudo Mas a finalização Não tava boa Como essa aí No primeiro lance Por incrível Que pareça A gente volta Pra casa Chegamos Pra ser o artilheiro Um dos mais candidatos Pra isso Mas saímos Sem marcar Um gol Sequer Brasil eliminado Nigéria Vai pegar A Bélgica Nas quartas De final Tá aí ó O Pereba Lamentando E lamentando Muito Agora a gente volta Pro nosso visual E o Brasil Mano Rank de seleção Brasil segue Na liderança Assumiu a liderança Apesar de ser eliminada Nas oitavas Vamos voltar Com a cor vermelha Do nosso visual Mas é claro Meu irmão Que a gente vai mudar O visual em si Também que esse aqui Foi pra dar um azar gigante O bigodinho de capajeste Não funcionou colorido Acho que ele tem que ficar Preto mesmo Então vamos deixar né cara Na cor original dele E seguimos firmes e fortes Esse é o nosso novo visual Demos uma parada aí no cabelo Ajeitamos aí Botamos ele na régua E é vida que segue A copa de 2030 É logo ali E a gente vai tentar Apagar esse vexame 2022 O vexame Foi do Brasil O Pereba jogou muito 2026 O Brasil jogou bem O Pereba não Tanto como Deveria Apesar de duas assistências E vamos a essa chuteira A partir de agora Troca até aquela chuteira Da copa Que não deu sorte Nenhuma E no terceiro Que pode nos dar o título Batemos o Sporting Por 1x0 E vencemos aí A Champions Cup Da Ásia O que se torna O oitavo título Do Perebinha Ou seja A gente pode chegar A 10 antes De darmos adeus Ao time E é isso aí Cara No time a gente brilhou Na copa Não tanto Muito menos Duas assistências Zero gols Agora é a Supercopa Da Europa No próximo vídeo Decisão Contra o Barcelona Tamo junto E até lá